Festival Musa Cascais, Praia de Carcavelos. 22 de junho, Hello Atlantic, Viralata, Jimmy P e Pela Primeira Vez em Portugal, Proto-J, Etaná e Turbulence. 23 de junho, The Hypers, The Stone Wolf Band, Chapa Dukes, Mo Calamity, IJaman Levi e Anthony B. Durante os dois dias, Arena Sound System, powered by Roots Dimension e Bass Station, powered by Bad Mood. Sabe mais em festivalmusa.org. Preocupas-te? Preocupas-te?